E aí, galerinha! Tudo bem com você? Aqui é a Beboca! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Boi azul, boi azul, onde está você? Azul doeu. Boi vermelho, boi vermelho, onde está você? Vermelho, red. Boi verde, boi verde, onde está você? Verde, green. Boi amarelo, boi amarelo, onde está você? Amarelo. Yellow. Amarelo. Boi, laranja, boi, laranja, onde está você? Laranja, orange. Here I am, here I am, how do you do? Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.